Vamos ver se não vai descer ali mesmo, né? Vai! Será que é o ônibus dela? Sim! Vai vendo! Vai descer! Você conhece a mochila? Conheço a minha filha, uai! Ah, mas é a mochila! Vai, cadê ela? Será que ela perdeu o ônibus? Oh my gosh! Esse é o ônibus que eu vi, que eu reconheci os outros. Cadê a Melanie? Melanie pegou o ônibus errado. Vou ter que ligar pro vaso. Oi, então ela não desceu, achando que não chegou ainda. Bom dia, Brasil! Quarta-feira, 6 de setembro de 2017. Positiva! Agora são nove e meia da manhã e não teve trabalho hoje de novo. Positiva! Mais ou menos um ano atrás, mais ou menos nessa mesma época, eu fiz um vídeo chamado... É... Como é que chama? Ilda, sua doida! Uma coisa assim, que era um furacão que tava vindo, que ia passar lá em New Jersey, lá perto de casa, na época. Graças a Deus, que naquela época não aconteceu nada e ele não chegou até aqui. Mas parece que, todo ano, tem sempre um furacão que aparece pra poder atrapalhar a vida da gente. Dessa vez, já chegou uma agora semana passada, que todo mundo tá sabendo. Tem alguns dos meus irmãos que moram lá na área, afetada pelo furacão. E agora parece que tá chegando uma outra aí, chamada irmã. De irmã ela não tem nada. Eu não sei se é por causa disso, mas aqui tava marcado chuva pra hoje. Tudo bem que até agora não choveu nada, mas tá com um jeitão de chuva total. Daqui a pouco ela cai. Então provavelmente eu vou ficar parado hoje e amanhã também por causa de chuva. Então, qual que é a tarefa do dia hoje? A tarefa do dia hoje é ir na delegacia pegar o ocorrido do acidente, mandar as fracas pro Brasil pros ganhadores e comprar polpa de suco. Positiva! Uma das vantagens de morar assim em New Bedford, tipo um lugar onde é que tem muito português e brasileiro, é porque a gente tem as vantagens de poder comprar as coisas do Brasil e de Portugal ali. No caso desse local aqui, é tipo um atacado, né? É uma distribuidora que eles te deixam entrar aqui dentro, escolher alguma coisa e pagar ali na portaria. Mas não tem balcão de atendimento, nem caixa, nem nada. Você só paga como se você fosse um atacadista. Positivo! Olha ali a placa que eles têm ali atrás ali. As coisas que eles têm aqui, ó. Positivo! Eu vim aqui agora pra poder comprar suco. Polpa de suco. Porque o suco que nós andamos tomando aqui é um suco muito ruim. Suco... Fala que é de laranja, de uva, mas é tudo engarrafado, cheio de conserva. Isso aqui é muito marminhote bom, além de lembrar do Brasil. Positivo! Fala em português, né? Fala em português, certo? Sim. Então dê-me em português. Cacau. Cacau. Açaí. Açaí. Caya. Cajá. 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 Maracujá. Maracujá. Capaçu. Cupuaçu. E graviola. Graviola? Sim. Maravilhoso! Ei. All right. Don't see my love back next door. E What do you know, how you know, I didn't have to travel the world, yeah what do you know, Why do you know, what do you know, to find a brown-eyed man for a blue-eyed girl. What do you know. O outro não lembro qual é o nome do rapaz que ganhou, mas ele não entrou em contato Comigo ainda, mas já vou lavar aqui e vou deixar pronto para mandar Não vai viver de surf agora, não estou nem a fazer feira amanhã Oh meu Deus, esse é o único que eu vi, eu reconheci os outros Onde é a Melani? Melani pegou a luz errada, vou ter que ligar para o base Você não desceu porque você estava na frente dos apartamentos Melani, eu vou ir te buscar Filha, só fala para ela para poder, fala que eu estou bem atrás do bus Espera, minha mãe disse que é tipo... Primeiro dia de escola, ela passou direto, não desceu em casa Oh Melani, sua mochila! Oh meu Deus, obrigado! Conte-me, 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 conte-me! Como foi? Fala Melani, como foi a escola? É incrível! É incrível! Essa é a primeira vez que você fala que é incrível! O que significa incrível mesmo em português? Fala em português! Maravilha! Mãe, me conta, vai! É, tem aula de português! Mentira! Verdade! Oh meu Deus! Você vai continuar fazendo português? É, continua, você sabe por que é bom você continuar? Vai que você vai para o colégio lá no Unaspe Provavelmente! Né? Tem aula de português, tem aula de fotografia, de wilderness tem aí, eu não sei E artes? Oh, tem dança! E artes? Artes eu não peguei não Por que? Eu não sei, não tem que me perguntar Você não pegou ou você não sabe se tem? Você não pegou ou você não sabe se tem? Ele não me deu, eu não peguei Eu peguei a ciência da dança, fotografia, televisão, estudos sociais, português... Espera, eu quero dizer, português... Uh... Healthy Minds, não sei o que é isso Uh... Estudos de wilderness, advises... Wait, advises aí todo mundo tem Ok, mas você pode pegar quantas? Tecnologia... Design de paixão Film analysis Uau, quanta coisa tem! Você pode pegar quantas? Isso tudo aí, talvez... Você vai estudar tudo isso aí? Talvez se tiver artes, aí tem que tirar um que seja dessas partes aí, de música, alguma coisa assim, pra poder trocar Se tiver artes, desenho... Ok... Vou tirar... Mãe, é amanhã que eu tenho isso aqui Mãe, é amanhã que eu tenho... Mãe, é amanhã que eu tenho... Mãe, é amanhã que eu tenho... Mãe, é amanhã que eu tenho...